Bom pessoal, estamos aqui de volta em Imperial Extension e dessa vez eu estou aqui para mostrar para vocês o novo Torvossauro 2, certo? Então, bora lá! E bom pessoal, estamos aqui com o nosso Torvossauro 2, ele está bem incrível. E qual é a diferença do Torvossauro 2 para o Torvossauro 1? Bom galera, o Torvossauro 2 tem o tamanho Acurate. O que significa Acurate? É um tamanho que, como eu posso dizer, é mais realista, é o tamanho certo da vida real. Esse aqui é o nosso Torvinho 2, ele tem seu 6.100 de vida, 55 de estamina, 8.850 de fome e 7.080 de sede. Ele tem aqui nossa skin nova e ele tem o modelo inteiro novo. Vou fazer um negocinho aqui para vocês, vou aproximar bem a câmera e vou aumentar os gráficos aqui para o 3 rapidinho. Vai lagar um pouquinho, vai lagar um pouquinho. Mas vocês podem ver que entre ele e o nosso querido amigo Torvossauro 1, ele tem uma qualidade de textura bem melhor. Vai estar aparecendo aí na tela uma imagem do Torvossauro 1, para vocês poderem ver como é a textura do Torvossauro 1 aqui atual. E aqui a textura do nosso Torvossauro 2, beleza? Então a textura é melhor. Algumas partes do corpo dele também estão diferentes, ele tem uma anatomia melhor. Por exemplo, esses mini chifres, essas mini petuberanças aqui dele, são um pouquinho mais... tem uma diferença entre esse Torvossauro 2 e o Torvossauro 1. Tem várias mudanças, são tantas mudanças que ele... mesmo ele tem as animações do Torvossauro 1, ele está todo bugado. Vocês podem ver que quando eu sento, ele tem as animações bugadas. Então aqui eu não estou muito para mostrar a animação e sim para mostrar o que mais? Eu estou aqui para mostrar o tamanho, mostrar a skin. Eu vou estar sim mostrando as animações. Vocês podem ver outra coisa, ele também é muito rápido. Ele é bem rapidinho. Ele tem praticamente... é um pouco mais lento que o Torvossauro 1, não vou dizer que é a mesma velocidade, porque não é. Ele é um pouquinho mais lento que o Torvossauro 1, é tipo bem pouco. Apesar de que ele está bem rápido aqui, vocês podem ver, né? O que ele tem também? Ele tem os mesmos ataques, o mesmo cooldown. É o mesmo tudo, só que buffado no nível extremo. Lembrando que o Torvossauro 2 vai chegar na update Morrison parte 2, onde nós vamos ter várias criaturas de médio porte, Stego, a Pato até que de grande porte, grandão, o Torvo 2, Terodon, Acrocantossauro, Sukumimus e Yang, vão ter muita coisa nessa update. E o nosso Torvossauro 2, além disso, também vai ter todas as animações refeitas e talvez novos rugidos, porque talvez, porque... Porque para a equipe do Jaca esses rugidos estão incríveis, para mim também eles estão da hora, eu gostei muito desses rugidos, apesar de que tem muita gente falando que não gostou, tem muita gente que não gosta dos rugidos do Torvo, então talvez eles até mudem. Então vou estar mostrando para vocês os rugidos, vamos aqui primeiro para o ameaça, Amizade E o Localização Então é isso pessoal, agradeço a todos que assistiram até o fim do vídeo. Isso aqui foi a mini showcase do nosso Torvossauro, já que não tem muito o que mostrar, ele só veio com a skin nova, certo? E também os seus 6.100 de vida, que antes ele tinha 5.900, agora subiu 200 de vida, ele tem muita vida, quase a vida de um Crocantossauro. E galera, o nosso próximo vídeo vai ser mostrando algumas skins de maestria que estão faltando para mostrar, certo? Mas vai ser diferente daquele vídeo do Ceratossauro. Dessa vez eu vou estar mostrando uma sobrevivência com tal dinossauro de maestria. No início eu vou estar mostrando bem bonitinha a skin, e depois eu vou estar fazendo uma meio que uma sobrevivência, tentando sobreviver com tal skin, certo? Mas então é isso, valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau!